Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos vivendo esse momento bastante diferente, crítico, que é o da pandemia, e aí, quando vivemos momentos assim, a gente precisa recorrer aos estudos, precisamos recorrer à ciência. Então, não por acaso, hoje há toda uma preocupação em torno da questão da biologia, mas há também uma preocupação em torno do deslocamento social, das questões sociais, por isso o estudo da sociologia. Há também que se pensar na questão matemática, na questão do pico, estatística, etc. A história também pode nos indicar caminhos para irmos para um lado ou para o outro. Mas, como sou professor de literatura, eu vou recorrer a essa área, a literatura, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito desse momento, a respeito desse período. Porque, veja, a literatura, embora possa não tratar de maneira específica sobre conteúdo, sobre matérias, ela sempre joga luzes sobre assuntos gerais. E aí, recorrendo a livros, recorrendo à história, eu me lembrei de um livro que eu havia lido já há algum tempo, que é exatamente este livrinho aqui, ó, o De Camerão, do Boccaccio. Esse livro foi escrito em 1348, foi escrito pelo escritor florentino, né, Giovanni Boccaccio, entre 1348 e 1353, né, 1353 mais ou menos, então ele escreveu esse livro. E esse livro trata, de maneira mais específica, sobre histórias contadas por 10 jovens. São 100 novelas contadas por 10 jovens, então cada jovem conta 10 histórias, por isso 100 novelas. Mas por que que eles contaram essas histórias? Porque elas estão, essas histórias estão, na verdade, relacionadas ao contexto de uma pandemia que aconteceu na Europa, nessa época, no século XIV. Chegou a Europa, né, o momento mais crítico foi exatamente nessa época, 1347, 1348, 1449, enfim. E atingiu Florença, onde, segundo dados, né, é claro que não dá pra gente confiar 100%, mas chegaram a morrer 100 mil pessoas na região. Segundo, também, dados gerais, morreram pela peste negra, a peste bubônica, que veio de onde? Da China, né, veja, na Idade Média, será que eles já faziam lá vírus em laboratório? Vai saber, né, 1348. Então, essa peste bubônica, que é do carrapato, né, do rato, e que acaba atingindo o ser humano, veio da China juntamente com o comércio, né, o comércio já existia naquela época, evidentemente. E atingiu a Europa e, segundo dados, morreram em torno... Assim, eu peguei alguns dados aí, lógico que é um dado muito amplo, mas só pra ter uma ideia, de 75 milhões de pessoas a 200 milhões. Tudo bem, é um número muito, né, disparatado, mas que seja o mínimo, 75 milhões, já foi muita gente. Então, alguns países, algumas cidades levaram centenas de anos pra se recuperar, literalmente, em termos de população. Bom, mas o que que eu quero falar aqui? Eu quero justamente falar sobre esse livro. No começo do livro, o Boccaccio explica o porquê que ele escreveu o livro. Então, eu vou ler aqui alguns trechos. Veja se não parece que está se falando sobre o coronavírus, de certa forma. Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da encarnação do Filho de Deus, de 1348. Só pra falar que o ano era de 1348. Quando na mui excelsa cidade de Florença, cuja beleza supera a de qualquer outra da Itália, sobreveio a mortífera pestilência. E aí ele, mais adiante, vou pular, né, evidente. Essa peste foi de extrema violência, pois ela atirava-se contra os sãos. Quer dizer, contra as pessoas que não tinham nenhum problema, não estavam doentes. A partir dos doentes, sempre que doentes estivessem juntos. Então, o contato. E aí, o que foi necessário? O isolamento social, né? De tais circunstâncias e muitas outras idênticas a essas, ou mesmo piores, nasciam muitos terrores, terrores, exato. E muitos lances de imaginação, fequereus, né? Naqueles que ainda estavam vivos. E quase tudo era dirigido para um fim bastante cruel, o de se ficar enojado dos enfermos. Veja, existe o preconceito contra pessoas doentes, né? Que tem o corona, ou supostamente tem. E de se fugir das suas coisas. E deles, agindo assim, cada um supõe estar garantindo a saúde para si mesma. O isolamento. Pessoas havia que julgavam que o viver, já uma outra versão, que o viver com moderação e o evitar qualquer superfluidade, muito ajudavam para se resistir ao mal. Formando o seu grupo exclusivista. Tais pessoas viviam longe das demais. Nós estamos em 1348. Outras pessoas, levadas a uma opinião diversa dessa, declaravam que, para tão imenso mal, eram remédios eficazes o beber abundantemente. Então, muita gente está bebendo, não é só beber, né? O gozar com a intensidade e a vida, né? É quando dava também, né? Ou ir cantando de uma parte à outra. O que está acontecendo? Shows, lives. Shows, inclusive, em prédios, sacadas, etc. O divertir-se de todas as maneiras possíveis. O satisfazer o apetite fosse de que coisa fosse. Então, estamos comendo mais, porque ficamos mais presos, né? Alguns, né? Faziam um alarde de sentimentos mais cruel. E diziam que não havia remédio melhor, nem tão eficaz contra as pestilências, do que abandonar o lugar onde se encontravam, antes que essas pestilências ali surgissem. Então, vamos sair, né? Todo mundo está no mesmo barco. Alguns estão em iate, né? Outros estão em barquinho, não é isso? Além disso, sobreveio a morte de inúmeras pessoas que certamente, se tivessem merecido ajuda, teriam sobrevivido, né? Então, às vezes, as pessoas morrem porque não tem o quê? O hospital não está devidamente preparado. Em decorrência da escassez de serviços no momento azado, que os doentes precisavam, mas não alcançavam. Então, no momento que a pessoa precisa do hospital, mas, às vezes, não tem, né? Porque não tem o quê? O respirador. Às vezes, não tem o remédio azar, né? Como a gente sabe, não tem o remédio ainda definitivo. Mas eu me refiro, particularmente, à questão das UTIs. O tratamento dado às pessoas mais pobres e à maioria da gente da classe média era ainda de maior miséria. Em sua maioria, tal gente era retida nas próprias casas. Olha aí, tá? Ou por esperança ou por pobreza. Ficando desse modo, nas proximidades dos doentes e dos mortos, os que sobreviviam ficavam doentes aos milhares por dia. Então, quem não tinha como deixar a pessoa doente de lado, acabava ficando doente também. Bom, para dar sepultura à grande quantidade de corpos que se encaminhava a qualquer igreja, todos os dias, quase a toda hora, não era suficiente à terra já sagrada. E menos ainda seria suficiente se não desejasse dar a cada corpo um lugar próprio. Claro que nem todo lugar está enfrentando isso, mas, por exemplo, para quem está acompanhando, no Equador houve uma crise, inclusive, para sepultar os mortos. Não havia vala, não havia local. Por isso, algumas cidades que têm uma crise um pouco mais aprofundada têm preparado os cemitérios para isso. Então, veja, é a mesma situação. O que se poderá dizer ainda, a não ser que a crueza do céu foi de tal monta e tanta, e quiçá, talvez, o tenha sido, em parte, a crueldade dos homens, que no período que vai de março a julho, mais de cem mil pessoas, é certo que foram arrebatadas da vida, quer dizer, morreram, no circuito dos muros da cidade de Florença. Bom, mas aí o que acontece aqui na sequência do livro? Não é um livro pequenininho, né? É pequenininho. Dez jovens, sete mulheres e três homens se isolam, vão para o isolamento social, mas onde eles vão? Eles vão para o lugar afastado de Florença. E lá eles contam, cada um, dez histórias. Só que são histórias picantes, né? Então, o Boccaccio ficou conhecido por contar histórias eróticas. Enfim, então não vou entrar nesse mérito aí. Mas veja, é um livro que, portanto, foi escrito no século XIV. Fala de uma peste que, por coincidência, veio da China. Veio da China, né? Mas será que foi lá feito em laboratório também? E que acaba ilustrando aquilo que acontece, de certa forma, no momento atual. Então, assim, o que eu quero dizer para você é basicamente o seguinte. Será que nós evoluímos como pessoas? Ou será que só aprimoramos a técnica, a tecnologia? Qual a diferença entre nós hoje, 2020, e as pessoas lá na Europa, particularmente aqui, Florença, né? No século XIV, 1348, 1349. Será que tem alguma diferença? Então, veja, o olhar do escritor sobre um momento crítico, motivado por uma pandemia. Só que a pandemia atingiu, então, a Ásia e a Europa, que eram as regiões conhecidas naquela época, né? A América não era conhecida ainda. Certo? Então, uma pequena lição da literatura. Tem essa edição aqui, que é a edição completa, mas também tem essa outra da Cossack Naif, uma edição mais bonitinha, com ilustrações. E aqui eles só destacaram 10 histórias, das 100 histórias foram 10. Tá bem? É isso aí. Um abraço.